Olá, pessoal! Estou um pouquinho atrasada, o povo já deve estar aí morrendo de ódio porque eu atrasei, mas, gente, vida de amanhã é assim. A gente tem que pôr as crianças para dormir, depois a gente tem que fazer o quê? Botar o marido para cuidar do outro e aí poder, sim, vir fazer um ao vivo para vocês. Eu acredito que o Facebook ainda está mandando as mensagens falando que é para a gente assistir o meu vídeo, que é para vocês assistirem o meu vídeo. Então, eu vou tentar abrir aqui o Face porque eu não sei. Olha, tem uma pessoa. Essa é uma pessoa que tem, gente. Fala oi comigo, por favor, para ver se vai aparecer. Aí, ó, Kaique Henrique entrou. Fala só oi, gente, para eu ver se vai aparecer os comentários aqui ou se eu vou ter que ver aqui. Enquanto isso, ali, ó. Eu, Atelier, Cristiane, isso, olá. Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aí. Não reparem essa cara de morta. Eu só vou pegar o vinil aí em cima porque a pessoa não pegou o vinil. Cadê este aqui? Pronto. Perdei. Então, gente, vamos direto ao ponto, sem delongas. Depois eu pretendo compartilhar e publicar esse vídeo lá no YouTube. Boa noite para todo mundo que está aí, que já está mandando os corações. Eu fico tão abijanada com esses corações. A Renata Castro entrou. Júnior, um beijo para todos vocês. Muito obrigada por vocês me acompanharem e por vocês estarem aqui. Então, enquanto o pessoal vai entrando... Bia Monteiro, boa noite, amor. A gente estava conversando o dia inteiro aí, Bia. Só mandou mensagem. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, que eu tinha marcado para seis, oito horas. Eu acho que são oito e dez e o meu relógio ali é um pouco adiantado. Todo mundo mandando corações. Muito obrigada. Eu queria contar para vocês da nova parceria do canal, né? Thaís Michele e do grupo, o que eu faço com a minha silhuete. Eu acho que vocês viram ontem. Eu postei sobre a nossa nova parceria com a Calcularte. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa para quem faz artesanato criativo como nós. E o que esse programa faz? E por que eu troquei? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso e vou falar rapidinho aqui só para vocês saberem. Eu estava querendo trocar a plataforma da minha lojinha. E eu procurei por várias outras e não estava achando, e não estava achando. E conhecia a Calcularte que ele faz controle de estoque, orçamento de pedidos, controle de pedidos para envios, controle de fornecedores. E tudo de uma forma muito simples. E sempre que eu vou atrás de um parceiro, eu gosto de conseguir desconto para vocês, né? Porque me deixa mais feliz, além de ter o parceiro, poder proporcionar isso para vocês. E ele está proporcionando 20% de desconto na plataforma. Uma plataforma que eu já considero barata, né? Em relação a todas as outras que eu procurei. Porque, que nem, eu estou querendo sair da minha loja online, que não tem muito a ver. Não é uma loja online, é uma plataforma de gerenciamento de negócios. E eu pago na minha plataforma online R$860 por ano. E eu quero sair dela exatamente por conta disso. E quando eu pensei em sair, eu falei, poxa, eu quero procurar algo legal. E eu acho que investir nesse tipo de gerenciamento vai ser muito importante. Porque às vezes eu fico, que doida, não sei o pedido, cadê? Eu já tinha minha plataforma que tinha um pedido. Mas a plataforma, ela te auxilia a criar preço de venda. Tem noção? Você coloca seus custos, quanto que você quer receber no final do mês como salário. O que que você gasta. E aí ela te fala quanto que você deve comprar pelo seu trabalho. Tipo assim, metade do caminho andado que eu fico aqui fazendo um monte de cálculo. E às vezes eu vejo que eu estou trocando cebola. E isso é muito bacana. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. O pessoal está falando olá, oba, oba, oba. Mas depois vocês aproveitem. O link está aqui no grupo da Calcularte. Então tem 20% de desconto para quem acessar o link exclusivo da Cultivando Sonhos. E tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou estar compartilhando com vocês. Mas então vamos para o que interessa. Espero que vocês todos estejam me ouvindo. Todo mundo falando oi. Todo mundo mandando um abraço. Recentemente eu postei aqui no grupo sobre o vinil. E aí o pessoal ficou alvoraçado. Eu postei uma foto de um copo. Eu lavando esse copo. E ele ficando impermeável. E aí o pessoal, Thaís, como é que você fez? Ensina para a gente, ensina para a gente. Eu já fiz um vídeo lá no canal que eu ensino, que eu falo para vocês e eu ensino que eu uso vinil. Não é propaganda da sua vinil, tá gente? Suvinil não está me pagando nada para isso. Mas é o que eu uso. É o que eu uso. É esse aqui da sua vinil. E é um spray verniz. Esse aqui é brilhoso. Mas existe o fosco também. E recentemente eu também postei aqui no grupo que eu estava lá na Calunga. E que lá também tinha um spray para hipermeabilização e proteção. Teoricamente esse spray serve para quê? Ele serve para proteger. A ateliê Cristi Rego falou que travou. Mas eu acho que aqui para mim está legal, Cristi. Porque quando a conexão cai, aqui para mim aparece. Conexão ruim e tudo mais. Eu espero que esteja tudo legal. Deixa eu até ver se a pessoa aqui... Deixa eu ver se tem como eu ver. Se eu estou no Wi-Fi. Porque pode ser que eu esteja... Oh meu Deus! Por que esse negócio agora não quer funcionar? Sim, eu estou no Wi-Fi. Porque eu poderia não estar. Mas eu estou sim. Vamos ver se eu volto aí para você. Voltando. Então, para que serve o verniz? Para que eu utilizar o verniz, Thaís? Todo mundo sabe que nos nossos trabalhos que a gente usa o papel fotográfico e impressora de jato de tinta, eles desbotam. Entendeu? Quando eles estão em exposição à luz, eles desbotam. E além disso, eles não são a prova de água. Eles são resistentes à água. E existe uma diferença entre isso. Se você molha rapidinho aquele papel e tira e não esfrega e deixa ele secar, ele pode até resistir. Então, ele é resistente à água. Mas se você enfia ele debaixo da água, lava realmente e tira, ele não resiste. Ele simplesmente estraga. Esse é o papel fotográfico. Aí nós vamos falar do vinil. O que acontece com o vinil? Gente, o povo falou que eu estou magra. Muito obrigada. Perdi 20 quilos. Meus braços estão frouxos, mas estão magros. Muito obrigada. Então, o que acontece com o vinil? Gente, eu já usei várias marcas de vinil. Qual marca, Thaís? Não tenho ideia. Por quê? Porque toda vez que a gente compra, não vem marca. Toda vez que a gente compra, vem igual ao que eu vendo lá na minha papelaria. É igual esse daqui. Ele vem assim, no pacotinho, escrito. Esse daqui está escrito transparente e filme adesivo. E atrás não está escrito nada. Então, qual que é a marca? Ninguém sabe. Isso daí é importado, vem lá da China. Todos os sites que eu compro, vem assim. Eu já comprei de vários sites. E todas as vezes foi assim. Esse é o que eu vendo agora na minha papelaria. E, consequentemente, é o que eu uso aqui. E todos, gente. Todos que eu utilizei. Todos desbotaram na água. Ah, mas tem um que desbota menos. Teve. Teve um que eu comprei há um tempo atrás. Que tinha um fundo amarelo. Eu fui lavar. Ele demorou. Ele não foi igual alguns que, poxa, você põe na água e já pá. Saiu. Borrou na hora. Não. Ele demorou um pouquinho, mas ele borrou também. Ele também borrou. Mas esse eu já tinha impresso ele há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem. Eu uso o vinil aqui na Cultiva Noções. Também para fazer, tipo, colocar assim no carimbo. Eu ponho ele aqui atrás. Esse carimbo é meu. Ele já está velhinho, né? Então, eu ponho assim, na madeira. Eu poderia pôr num potinho de vidro. Eu poderia pôr num acetato para fazer um detalhe especial. Até o vídeo que eu estou querendo fazer para o YouTube esse mês daquele projeto nosso Papel em Tudo. Eu estou querendo utilizar o vinil para fazer um detalhe legal. Então, o vinil dá para você utilizar em vários aspectos. Mas muitas pessoas querem utilizar o vinil para pôr em caneca, em copo, em long drink. E não funciona. Não funciona porque o vinil desbota. O vinil para jato de tinta, ele desbota. Ouvi dizer que existe um que não desbota. Ainda não chegou nas minhas mãos. Pode ser que um dia chegue. Mas ele desbota. Você põe na água, ele desbota. E aí, para conseguir fazer esse tipo de trabalho, tanto com o vinil transparente, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tanto com o papel fotográfico, que é o vídeo que eu já fiz na internet há um tempo atrás. Você precisa de passar uma proteção nesse material para você poder fazer com que ele fique à prova de água. Para que você coloque ele debaixo da água. Lave, igual eu mostrei no vídeo que eu fiz para vocês. E ele não desbote. Ele não suma nada. E você consiga, então, vender esse produto. Porque você vendeu um material que você, na primeira lavagem, o negócio se desfaz. E se eu fosse cliente, ia matar. Eu ia te ligar, ia te xingar toda. Eu ia falar assim aqui, você me compra para um negócio que não dura? Que eu lavo uma vez e já desbotou? Não estou entendendo. E aí, então, eu comecei a utilizar o verniz. Então, aqui, o vinil, ele vem assim, no pacotinho. Ele é transparente. Ele tem, em média, 130 de gramatura. Ele é de gramatura baixa. Mas existe várias gramaturas. Eu já peguei vinil. Que nem o vinil da marca Silhouette mesmo. O adesivo transparente da Silhouette. Ele é bem grosso. Ele é bem grosso. E ele parece ter mais de 180 gramatura. Ou 180, pelo menos. E aí, cada um você vai cortar. E você vai fazer de um jeito. Então, você vai imprimir o seu projeto. Você vai fazer o seu trabalho lá na Silhouette. Ó, lá no estúdio. E você vai imprimir o seu projeto. Aqui, eu imprimi esses com alguns dizeres. E eu estou lembrando aqui que eu esqueci de pegar um monte de coisa. Eu vou ter que levantar e vir buscar. Eu acho que eu vou pegar a água e vou lavar aqui. Vou levar na torneira. E também vou pegar o copo para mostrar para vocês. Então, vocês vão imprimir. Aí, algumas pessoas me perguntaram assim. Thaís, qual a configuração que você usa para impressão? Nesse papel, eu utilizei a configuração que eu uso para o meu papel fotográfico. E ficou assim. Pretinha, bonitinha, bem preenchida. Está vendo? Sem nenhuma imperfeição na impressão. E não borra. Quando você tira, praticamente já está seco. Tipo assim, você vai ter que esperar um minuto. Se tiver. Não vou falar para você tirar da máquina e já meter a mão. Mas, é interessante. Ele seca muito rápido. Diferente de outros que eu já utilizei. Então, cada um, gente, é de um jeito. Estou falando do meu. Estou falando do que eu comercializo. Agora, outros eu não posso garantir. A Tânia colocou. Thaís, quando você voltará a dar outros cursos? Qualquer coisa me avisa. A Tânia fez curso comigo lá em Juiz de Fora. Então, Tânia, o povo está pedindo muito para dar curso em Juiz de Fora de novo. O povo não quer fazer curso online. O povo quer que eu vá fazer curso em Juiz de Fora. E é provável de eu fazer. Mas, eu estou esperando passar uma fase meio conturbada aqui. E aí, eu vou providenciar assim. Então, na hora que você imprimir, você já pode colocar a mão. Então, tinha um que eu utilizava aqui no início, quando eu fazia meus carimbos. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que imprimir. E depois da impressão, eu pegava uma folha de papel ofício e colocava por cima. E fazia assim com a mão, delicadamente. Apoiava assim com a mão. Para quê? Para a tinta, o excesso de tinta sair aqui. E, consequentemente, depois ele não borrar e secar mais rápido. Esse não precisa disso. Então, por muito tempo, eu utilizei um vinil que eu precisava fazer isso. Eu imprimia, botava uma folha de ofício em cima e passava a mão para ele não desbotar. Para ele não borrar, tá? Porque ele ficava muito molhado e acabava prejudicando o trabalho. Esse não precisa. Aí, você imprimiu o seu vinil, bonitinho. Esse daqui já está recortado, todo avacalhado. Porque eu fiz um monte de testes essa semana. Que eu queria passar algo bacana para vocês. E aí, o que você vai fazer? Vou cortar na silhuete ou vou cortar a mão? Vou cortar na silhuete ou vou cortar a mão? Se você for cortar a mão, eu sugiro que primeiro você passe o verniz. Depois, você corte ele. Por quê? Quando você for passar o verniz, ele vai criar uma camada. E se você, às vezes, cortar, às vezes você vai gastar muito para ter que jogar o verniz nos cantinhos e tudo mais. Se você fizer com a folha inteira, às vezes você consegue atingir um espaço maior com aquele jato que você vai fazer. E, consequentemente, você vai perder menos verniz, tá? E se você for cortar na silhuete, eu oriento, então, que você corte primeiro. Vamos supor que não é um corte quadrado. É um corte redondo e você não tem furador. É um corte em escalope e você não tem furador. É um corte em zigue-zague e você quer fazer na sua silhuete. É um corte em formato especial e você quer fazer na sua silhuete. Então, primeiro você corta e depois você passa o verniz. Por que você vai seguir essa ordem? Porque a silhuete não foi feita para cortar alguns tipos de materiais e não foi feita para ficar lidando com resíduo de verniz. Então, consequentemente, ao longo do tempo, você vai danificar a sua máquina utilizando o verniz e depois colocando para cortar. Ou você vai também diminuir a durabilidade da sua lâmina. E uma lâmina não custa barato, né gente? A lâmina custa caro, caramba. Então, o interessante é, se você for cortar a mão, passa o verniz e depois corta. Ou se você for cortar na guilhotina ou cortador, qualquer coisa assim. Se você for cortar na silhuete, você corta na silhuete e depois você passa o verniz, tá? Para você cortar de forma com que você tire só a parte do vinil que você cortou e o resto fique, para que ela não corte totalmente o vinil e o line, neste papel você vai utilizar lâmina 2, espessura 11 e a velocidade é de acordo com o seu projeto. Se o seu projeto for de muitas quininhas, muitas entradinhas, velocidades mais lentas. Se o seu projeto for mais simples, quadradinhos, redondinhos e velocidade mais rápida. Geralmente, eu ponho 5, que 5 atende tudo. Eu só diminuo velocidade quando é um projeto mais cheio de detalhezinho mesmo, tá? Então, essa é a orientação para este vinil. Feito isso, você vai para um lugar arejado com a sua folha, né? Grande mesmo lá, do jeito que você estiver impresso com todos os selos do vinil. Eu vou fazer só esses aqui para vocês verem. E você vai, então, dar o jato de vinil em cima. Eu vou fazer aqui, dentro do meu escritório, que eu acho que eu não queria ir lá para fora. Eu acho que eu vou levar a câmera, eu acho que não vai dar certo. Então, eu espero que dê certo. A Raquel perguntou qual o marco do verniz. Eu estou usando o da Suvinil. Eu tentei também com verniz de artesanato. Da Acrilex, aquele que vem em potinho, sabe? Não deu certo. Borrou. Na hora que você passa o pincel em cima, borra tudo. Então, não dá certo. Mesmo não sendo solúvel em água. Não dá certo. Então, você vai para um lugar arejado. O cheiro é forte. O cheiro impregna na casa. Fica todo mundo reclamando. Então, você vai para um lugar aberto. Tá? Para que você possa utilizar. E não te traga nenhum tipo de problema respiratório. Não faça o que eu vou fazer aqui agora. Que é fazer aqui dentro. Que eu vou fazer para vocês verem. Então, você coloca. Eu vou colocar aqui uma folha branca. Embaixo. Mas você pode fazer na sua área de serviço. Você pode colocar jornal. Você pode colocar do jeito que for. E eu agora vou abaixar a câmera. Antes de eu abaixar a câmera, eu vou falar o seguinte. Quando a gente faz o spray muito longe. Você vai olhar para o seu papel. E você vai perceber que ele vai ficar todo poroso. Como se fosse um monte de gotinha. Micros gotinhas. Assim no vinil. Em cima do vinil. E só isso não é suficiente para impermeabilizar. Você tem que criar uma camada em cima do seu papel. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso aqui. Tá? Você tem que molhar o seu vinil. Você não vai molhar o suficiente para dar poça. Mas você também não vai molhar tão pouco que não mole a superfície do papel. Você tem que molhar a superfície do papel. Então você vai jogar. Não precisa ser muito longe. Você vai jogar um pouco mais perto. Mas não tão perto para que dê poça. Tá? Aí você vai jogar. Quando você jogar. Dá uma olhadinha nele assim de lado. Na luz. Vê se está todo molhadinho. Se ele está uniforme. Se ele estiver uniforme, está ok. Se ele estiver poroso. Se ele estiver com algumas partes sem. Vai dar pior. Na hora que você lavar, vai dar problema. Então ele tem que estar uniforme. Lisinho. Molhadinho. De caba-rabo. Tá? A Raquel está colocando. Muito obrigada pela atenção. Mais uma coisa. Esse vinil que você usa. Qual marca? Pois já usei algumas e não deu certo. E serve, por exemplo, para fazer o copo longredrink. Que dá. Que vai molhar e tal. Sim, serve para longredrink. Mas tudo isso, Raquel, eu falei um pouco mais no início. Eu falei sobre as marcas que não exigem. Falei da utilidade também. Que dá para utilizar. Não vou voltar agora. Porque já tem um pessoal que está acompanhando. Então vamos dar continuidade. Então você vai lá para o seu lugarejado. E agora eu vou abaixar a câmera. Eu vou ver se eu consigo virar ela. Para que vocês possam ver. Tá? Vamos lá. Vamos ver. Da outra vez que eu fui mexer aqui. Fiz uma bagunça. Ó. Esse daqui já está pronto. Que eu vou mostrar para vocês. E esse daqui nós vamos fazer agora. Vou tirar o meu foil daqui. Porque senão ele vai encher de verniz. E também vou tirar o pacote aqui. Então, gente. Está aqui. Espero que dê para vocês verem. O que eu vou fazer? Vou sacudir o verniz. Sacode bem. E vou jogar uma camadinha por cima aqui de todo o vinil. Como eu disse. Cuidado para não dar poça. Mas, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Ai, meu Deus. Está dando para ver? Olha. Ele ficou uniforme. Aqui, assim. Ele não ficou muito. Eu consigo ver que ele tem porosidade. Aí, aonde ele tem porosidade. Eu vou dar uma repetida. Ó. Deixa eu olhar de mais perto. Ele tem que ficar lisinho, gente. Bem lisinho mesmo. Tá? Gasta... 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 É... Gasta verniz. Tá? Não vai ser pouco verniz, não. Vai ser bastante. Mas, é para você chegar no seu objetivo. Então, aqui agora, ó. Eu vou olhar de perto, novamente. E vou ver se molhou realmente tudo. Ó. E agora, sim. Ele está molhadinho por completo. Não tem nenhuma parte que está porosa. Ele está bem lisinho. Algumas partes ficaram até um pouquinho esbranquiçadas. Tá vendo aqui? E aqui no meio. Mas, depois que seca. Dá certo. Tá bom? É... Então, se você olhar e ver que tem alguma parte porosa, eu ainda enxergo aqui uma parte porosa aqui e outra aqui. Então, eu vou jogar mais um pouquinho ali em cima. Para ele ficar bem molhadinho mesmo. Bem uniforme. Agora, eu consegui molhar todo ele, ó. Agora, eu olho aqui e eu consegui... Vocês estão vendo? Olha como é que ele ficou brilhoso. Tem o fosco também. Tá? Ó. Sem imperfeição. Sem nenhuma porosidade. Agora, eu vou deixar secar. Por quanto tempo? Olha, depende. Eu gosto de deixar de um dia para o outro. Mas, mais ou menos, em duas horas... Algumas pessoas falam... Hoje, uma pessoa falou assim... Ah, o meu secou em 15 minutos. Porque muitas pessoas entraram em contato comigo pedindo para eu auxiliar, para eu ajudar. E eu já fui ajudando antes mesmo de fazer o vídeo aqui. A pessoa virou para mim e falou assim... Ah, eu fiz em 15 minutos. Eu já lavei e já deu certo. Eu gosto de esperar de um dia para o outro. Eu gosto de deixar bem sequinho, bem firme. E eu gosto também de testar antes de mandar para a minha cliente. Eu ponho na peça. Eu lavo. Deu certo? Eu vou mandar. Não deu certo? Nós vamos fazer outro. Entendeu? Aí, o pessoal está falando um monte de coisa. Eu não vou ler muito agora, não, gente. Senão, eu perco o raciocínio. Entendeu? Eu sou uma pessoa, sim, que perde o raciocínio. Depois que secou, você vai cortar. Aí, como você vai cortar na tesoura, você pode cortar. E aí, você corta ali no formato que você deseja. E aí, você corta. Eu só vou pegar agora a água, porque eu esqueci. Para não ter que levar vocês lá, eu vou pegar a água. Vocês aguentem. E aí, você corta. Tem muito coração passando. Gente, então, voltei. Peguei a água. E aí, eu trouxe até uns para mostrar para vocês. Esse daqui. Se vocês acessarem meu vídeo lá do YouTube, que eu fiz nesse daqui. Gente, eu fiz nele. Eu acho que tem mais de um ano. E eu coloquei para uso aqui em casa. Para ver quanto tempo que ia durar. E, ó. Ele deu uma descascada aqui. E esses dias, eu fui esfregar ele. Tipo, ah. E ele deu uma descascada aqui. Mas fora esse, ele está perfeito. E eu fiz isso, ó. Muito, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. E eu uso ele para, tipo, quero saber a durabilidade. Porque eu faço muitos testes assim. Esses aqui, olha. Eu fiz essa semana. Esse eu fiz para mostrar para vocês. Ó. Coloridinho. O colorido, ele tem um pouco disso. Gente, quantos corações. Mande pra se dar. Ô moça besta, eu, né? Então, tem 50 pessoas assistindo no momento. O coloridinho, ele fica um pouquinho transparente. Mas nada que não dê para ver. Eu gostei muito do resultado. E é bom, é legal você entregar para a sua cliente com papel branco por dentro. Assim, ó. Porque aí ele destaca um bocadinho mais. Entendeu? Ó. Então, com papel branco por dentro, sua cliente vai ficar apaixonada. Assim, nem tanto. Mas assim, ela vai falar. Nossa, que lindo! Né? Mas a gente já deixa ela ciente de que ele fica o colorido. Ele fica um pouquinho transparente. Por quê? Porque ele não tem o fundo do papel branco para ficar forte. Tá bom? Eu vou responder todas as perguntas, tá, gente? Deixa eu só acabar aqui. Que nem eu falei para eu não perder o raciocínio. E o preto, ele fica assim. Ele fica dessa maneira. Todo trabalhadinho. E eu vou mostrar para vocês agora, ó. Esse daqui eu fiz mais cedo. Não dá para fazer com o que eu fiz agora, gente. Porque o que eu fiz agora precisa secar. Tá bom? Então, ó. Esse aqui é o que eu fiz mais cedo. Eu vou tirar ele aqui. Ó. Você tira e cola ele no seu copo. No trabalho que você vai fazer. No long drink. Na caneca. Onde você quiser. Ó. Assim. E tá pronto. Algumas pessoas me perguntaram. Ah, Thaís. Precisa de... Aí, para vocês. Eu não sei se está dando para vocês lerem do jeito certo. Mas. Precisa de fazer espelhado? Não. Não precisa de fazer espelhado. Por quê? Porque eu não vou colar inverso ao que eu imprimi. Eu vou colar exatamente do jeito que eu imprimi. E a pessoa vai ver como se fosse mesmo um adesivo. Então, não é necessário imprimir invertido. Porque senão vai ficar invertido a escrita. Tá bom? Então, agora eu vou mudar a câmera de novo. E nós vamos lavar esse aqui. Para vocês verem que eu mostro mesmo. O que eu fiz agora. Porque o que eu fiz agora. Ele tá amurado. Mas, ó. Lembra que ele deu uma pocinha. Um pouquinho. Ele ficou um pouquinho esbranquiçado aqui. E aqui, ó. Já sumiu. Tá vendo, ó. E quando a gente olha, gente. Ó. Vocês conseguem ver? Eu vou deixar até o reflexo bater. Olha como é que ele fica. Uniforme e lustroso. Antes do vídeo acabar. Eu vou tentar lavar ele. Tá? Vamos ver quanto tempo que vai dar. Eu sugiro deixar duas horas. Pelo menos. Tá? Eu gosto de deixar até doze horas. Mas, antes do vídeo acabar. Nós vamos tentar lavar ele. Eu só não garanto que vai funcionar. Porque o tempo pode ser reduzido. E aqui, ó. Esse que eu fiz mais cedo. Ó. Você pode molhar. Eu passei com bucha, gente. É no vídeo que eu fiz. Vocês viram com bucha. E, ó. Ele não desbota. Ele não apaga. Ele não mancha. Ele não descola. Porque também tem que tomar cuidado. Porque aqui você protegeu. Aí, quando você vai ver. O vinil tá levantando dos lados. Tá? Então, você tem que usar um vinil. Que tem qualidade também com a cola. Porque senão ele não desbota aqui. Ele levanta os lados. E aí, também avacalha com a sua cliente do mesmo jeito. Então, ó. Tá lavadinho. Agora, eu vou ensinar pra vocês. Uma outra forma de fazer isso. Diferente dessa. Deixa eu voltar aqui. Essa é uma forma de se fazer isso. Né? Com esses vinis que a gente tem por aí. E que... Deixa eu só abaixar um pouquinho essa câmera. Com esses vinis que a gente tem por aí. E que... Desbota. Né? Igual o que eu tenho aqui. E que desbota. E também com o seu papel fotográfico. A mesma coisa. Se você quiser usar um papel fotográfico. Para colocar num pote. Você usa o vinis. O papel fotográfico. Ele pode sim molhar por debaixo. Então, na hora que você enfiar ele na água. Ele pode entrar água ali por debaixo. E vir a molhar. Mas ele seca. Ele vai molhar. Mas ele vai secar. Então, você vai ter ali. Não vai ser igual um vinil branco de impressora laser. Entendeu? Que não molha. Que você olha para ele. E você vê ele lá seco. Não é isso. Ele vai... Pode ser até que ele molhe um pouco. Porque vai entrar água por debaixo. Que é o local que tem a cola. E ali a gente não passou verniz. Né? Agora. Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira. Só que... O que que a pessoa fez? A pessoa... Era para ter cortado esse pedaço aqui. Para eu mostrar outra maneira para vocês. E eu esqueci. Eu esqueci de cortar. Deixa eu pensar aqui se eu tenho outro. Eu vou imprimir um rapidinho para a gente poder fazer. Eu fiz um aqui agora para o cliente. Eu estou aguardando a aprovação dela. Eu vou... Eu vou imprimir ele para a gente fazer a laminação a frio agora. Que é diferente desse. Algumas pessoas podem conhecer. É mais fácil. Mas pode ser que... Fique um pouco mais caro. Deixa eu só abrir ele aqui. Deixa eu só abrir ele aqui. Para eu poder imprimir. Para a gente poder fazer porque a pessoa esqueceu. Isso é a prática de quem faz ao vivo, né? Muita. É nenhuma. Configurar... Eu vou imprimir nesse papel pequeno mesmo. Aqui. Imprimir. Vou dar ajuste para fotográfico, como eu falei. E vou imprimir. Enquanto o impressor imprime, eu vou... Eu vou respondendo as perguntas de vocês sobre o uso do verniz. Deixa eu ver aqui o pessoal. Subir um pouquinho as conversas. O pessoal falou oi, oi, oi. Muitos ois. Vamos ver. Então, vamos lá. Espera aí. Travou tudo. Estou aqui. Está legal. Está ótimo. Estou só magra. Muito obrigada. Oi, você achou? Muito obrigada. Daniela Evangelista, amo seu carimbo. Muito obrigada. Tânia falou do curso. Oi, oi, oi. Eu quero. Oi, Thaís. Oi, Renata. Qual a marca do verniz? Eu falei. A marca que eu uso aqui é a sua vinil. Algumas pessoas relataram que... Eu acho que eu desliguei minha impressora. Por que ela não tem imprimir? Não, agora foi. Algumas pessoas... Algumas pessoas relataram que usar o verniz... O verniz da Acrilex e que não deu certo. Mas eu nunca testei, tá? Então, eu uso aqui o da Subinil e dá certo. E vocês compram em qualquer loja de material de tinta. Tá bom? Achei e tal. Agora travou. Muito obrigada pela atenção. Mais uma coisa. Eu respondi essa pergunta da Raquel no vídeo. Para não ficar repetitivo, tá, Raquel? Para quem já vai assistir depois o gravado. Aí, senão, fica muito extenso. Deixa secar. Se cair poeira, não gruda. Então, se cair poeira antes de secar, gruda. Qualquer sujidade que cair antes de secar, gruda, sim. Agora, depois que secou, tá seco. Não acontece mais nada. Super bacana a sua dica. Disponibiliza esses dizeres. Sim, posso disponibilizar. Depois eu mando o link aqui no grupo mesmo para vocês, tá? Oi, tá lindona? Muito obrigada. Esse quem falou foi Tereza. Roberta falou, cheguei. Esse verniz tem proteção UV, sim. Ele tem proteção UV. Então, ó. Eu falei com vocês sobre pode imprimir. E, ó. Rapidamente, ó. Você pode pôr a mão e ele não sai. Só que isso é engano a trouxa. Você fala assim, nossa, que aderência, né? Não, não. É engano a trouxa. Por quê? Porque ele vai desbotar. Se você enfiar ele na água, ele vai desbotar. Tá bom? Vamos falar desse aqui. Deixa eu só acabar de falar com o pessoal aqui. Algumas perguntas. A Amandinha chegou. Beijinho. Amandinha, boa noite. Thaís, Michele, você fez algum curso para fazer as artes e outras coisas? Não. Não fiz. Nunca fiz nenhum curso, não. Eu vou aprendendo mesmo com os vídeos no YouTube. Eu vou aprendendo aqui em casa. Eu vou aprendendo dando cabeçada. Pretendo fazer um curso para quem quer aprender. Mas eu ainda não tenho tempo para isso. Então, em breve vai sair um curso. Mas ainda não. Esse vinil serve para impressora laser? Não. Esse vinil não serve para impressora laser. Ele é para jato de tinta. Se você, amor, tem a laser, sinta-se privilegiada. Porque a laser existe vinil à prova de água. E aí não precisa fazer nada disso. Tá bom? Qual vinil você usa? Eu uso o da minha loja, que é cultivandossonhospapelaria.com.br. E está lá. Vinil transparente. Você usa a Epson? A Silvia perguntou. Sim, eu tenho três Epson. Uma L200, uma L365 e uma Epson 375, que está ali na outra mesa. Tá bom? A Karen perguntou. Thaís, eu sou fã. Você está magrinha. Lacrou. Muito obrigada. Custou, mas eu fiquei magra. Numerou seis meses para isso. Boa noite. Onde você comprou o vinil? Dá para imprimir em jato de tinta? Eu respondi. E a Clenilda colocou. Thaís. Oi, Thaís. Boa noite. Boa noite. Na lojinha também tem vinil para laser? Não. Não tem o... Cristi. Não tem vinil para laser laser laser. Voltou. Ai, travou. Tinha travado, mas voltamos. Então, nós vamos fazer agora da segunda forma. O primeiro nós fizemos utilizando o verniz, tá? E agora a segunda forma nós vamos fazer utilizando o próprio vinil. Então, como é que você vai fazer? Você vai cortar. Eu vou pegar... Eu vou trocar a câmera, tá bom? Novamente para vocês poderem ver. Isso, gente. Vocês vão fazer com o seu papel grande mesmo. Ele comprido a quatro. Você vai fazer isso. Depois você vai cortar. Novamente. Aí eu sugiro. Corte a mão, guilhotina ou em cortadores. Não corte na sua máquina. Porque quando você colocar dois vinils, um em cima do outro, você vai deixar o seu papel, a sua lâmina mais resistente, né? A sua folha mais resistente. E isso pode estragar a sua lâmina, tá bom? Então, nós vamos cortar. Eu vou utilizar aqui uma guilhotina que eu tenho aqui. Mas vocês podem cortar na tesoura ou de qualquer outra forma. Então, ó. Vou cortar aqui. Mas a minha dica é que você vai fazer grandes trabalhos? Faz a folha inteira, tá? Não fica perdendo tempo cortando pedacinho, pedacinho e fazendo de um em um, não. Então, faz a folha inteira e depois você vai cortando. Porque retrabalho, né? Você cortar, fazer a laminação fria de um a um e depois você cortar, fazer a laminação de um a um e depois você vai ter muito trabalho. Então, ó, cortei. Esse é o pedaço, que nem eu disse, não precisa cortar antes. Faz da sua folha inteira. Agora, eu vou pôr outro vinil por cima desse aqui. Eu já vou cortar aqui esse aqui em um pedaço. Não precisa ser do mesmo tamanho, porque depois eu posso aparar. E esse daqui vai ficar um pouquinho mais caro. Por quê? Porque você vai gastar, pra fazer o mesmo trabalho, duas folhas de vinil, né? E cada folha de vinil custa um e noventa. Então, você vai fazer o quê? Você fez esse, cortou. Você vai pegar esse aqui agora. Ele grudou um negócio aqui, ó. Vou pegar outro. Aí, você vai pegar outra folha de vinil e vai pôr por cima, deste aqui. Faça assim, ó. Não ranque todo o papel, porque senão você vai meter a mão no papel e aí ele vai ficar todo estranho. Põe lá em cima, ó, da sua folha, de forma com que preencha toda a sua folha de baixo. Passa o dedo. Você pode fazer isso, caso você tenha uma laminadora que rode a frio, você pode fazer isso. Aí, você põe lá na sua laminadora, ela vai puxar e vai fazer o resto pra você. Se você não tiver, você vai fazer manual. Tá isso? Posso pôr na mimo? Não. O vinil, ele não aceita altas temperaturas. Então, você vai estragar o seu trabalho. Existe uma outra laminação, que é nesse mesmo processo, mas laminação quente, mas isso eu vou ensinar em outro vídeo, tá bom? Então, aqui, ó, você pôs e aí você vai passando a sua mão. Você pode utilizar um cartão. Você pode utilizar um cartão de crédito. Você pode utilizar uma régua. Ó. Utiliza uma régua. Vai fazendo assim, ó. Ó. Pra não dar bolha. Ou então, usa um cartão de crédito. Ou a sua mão mesmo. E aí, você vai fazer isso, gente, na folha A4. Não vai ficar fazendo pedacinho por pedacinho. Não precisa. E aí, o seu material está impermeável. Pode enfiar debaixo d'água e lavar o quanto você quiser. Que isso daqui não vai também botar. Então, aqui eu vou aparar o que sobrou, pra não ficar aparecendo, né, as duas camadas. Então, por isso que eu falo. Faz a sua folha inteira, faz a laminação e depois corta. Porque aí você evita retrabalho, tá? Então, ó. Aqui eu vou cortar. Pra não ficar aparecendo, porque senão, na hora que você tirar o line branco, vai ficar aparecendo que tem duas camadas. E aí, não fica bonito, tá? E aqui, então, você pode tirar. Deixa eu tirar essas colas da minha mão. Vou pegar essa caneca aqui. Vou pegar essa caneca aqui. E aí, então, você pode tirar aqui, ó. O line. Tira do seu pedaço de baixo, ó. E aí, você vai colar aqui em cima da sua superfície que você deseja. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas nada que não dê pra você utilizar. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso do que o outro, mas nada que faça o seu trabalho ficar feio ou menos bonito do que o outro. A diferença é que você faz a sua escolha. O que você quer gastar? O que você quer gastar? Eu quero gastar outro vinil e fazer dessa maneira ou eu quero gastar com verniz, spray? E aí, qual das duas maneiras que vocês gostaram mais? Diga para mim. Eu vou mudar a câmera de posição. Então, ninguém respondeu. Responde aí para mim, gente. Qual das duas maneiras vocês acharam melhor? A de usar o verniz ou usar o próprio vinil? Eu, sinceramente, eu acho, sim. O vinil, vinil com vinil, a laminação fria, ela é menos trabalhosa, tá? É menos trabalhosa. A Simone falou que ela acha que o verniz dá menos trabalho. Eu acho que a laminação fria dá menos trabalho. Porque você não precisa ir para o mar externo, você não precisa deixar secar. Então, se você faz e já, já está pronto. Só que o verniz, ele tem também a sua qualidade. Você vai, faz. Você fazendo lá fora, você não vai gastar duas lâminas de vinil. E ele vai ficar tão resistente quanto. Mas eu acho que da laminação fria, você vai gastar mais. Porque, assim, se você pagar R$1,90, R$1,85 por folha, você, em um trabalho, você vai gastar duas folhas. Então, vamos arredondar aí, sei lá, R$4,00, R$3,90, R$3,80 numa folha. Dá para você ter lucro? Sim, dá para você ter lucro. Com certeza dá para você ter lucro mesmo, porque você vai gastar com verniz. Eu acho que esse verniz aqui, ele custou R$25,00. Eu já usei muito e ele está cheio, tá? Mas o verniz você gasta bem menos e aí você ganha mais, entendeu? Você sabendo fazer o verniz certinho, igual eu ensinei aqui, ele ficando molhadinho, ele ficando lisinho na superfície, ele não vai desbotar. Igual eu mostrei aqui para vocês, ele não vai desbotar, ele não vai apagar. Você fazendo a técnica certa, vai dar super certo. Agora, se você tentou a técnica e não conseguiu, né? Você não conseguiu ter sucesso, você fez e testou e continuou desbotando porque não está aplicando o verniz direito, aí a laminação fria é uma opção. E existe também a laminação quente. Tem uma seguidora que esses dias me perguntou sobre um papel e eu fui pesquisar. Esse é o verniz. Teve uma seguidora que me perguntou sobre o papel, um papel outro dia e eu fui pesquisar. Chama filme transparente BOP. Esse filme transparente BOP é um papel de poli alguma coisa, não vou me lembrar agora a composição. Ele é transparente, só que ele vende em rolo e ele é resistente a alta temperatura. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a impressão e depois você vai colocar ele por cima e vai passar ele dentro da sua mimo, da sua mink ou então da sua plastificadora e aí ele vai fazer a laminação quente, tá? Essa que a gente fez é a laminação fria. Eu usei um material que não pode ser laminado, que não pode ser aquecido. Se eu quisesse usar uma máquina, eu poderia? Poderia também. Só que eu teria que usar uma máquina que não esquenta, que não é o caso da máquina que eu tenho hoje. A máquina que eu tenho hoje é a mimo e ela esquenta. No número 1 ela já fica quente, então ela vai danificar o seu trabalho porque o vinil ele não suporta a temperatura alta. Mas se você tiver uma plastificadora que passa quente e frio, igual eu também tenho, eu tenho uma plastificadora da MENO, MENO, MENO. Eu tenho uma plastificadora da MENO e ela faz frio, então eu posso fazer a laminação fria. Eu junto as duas abinhas e ponho ali e ela vai puxar e vai juntar as duas partes sozinha. Eu não vou ter que ficar ali passando régua, nem cartão, nem nada. Ali, a Karen falou. Poli o quê, Karen? Polipropileno, isso aí. Então, o BOP é pra você fazer a laminação quente. E o vernil, o vernil, já estão misturando tudo. O vinil você consegue fazer a laminação fria e o verniz você também consegue impermeabilizar as suas peças. Vamos ver aqui. O pessoal, a maioria do que eu vi, falou que gostou da impermeabilização com o verniz, tá? Eu vou embora. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode deixar aí que eu vou responder vocês agora, antes de ir. E eu só vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa. Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo. Pese a galera pra se inscrever aí no grupo, que sempre que eu posso eu venho aqui passar novidades. E também lá no canal, eu vou tentar subir esse vídeo pro canal. Apesar dele tá bem grande, eu vou tentar subir ele lá. O pessoal deixando um monte de joinha, um monte de carinha bonita. E pelo que eu vi aqui, o pessoal falou que gostou mais do vinil. A Carla... Aí vamos responder as perguntas, o pessoal mandando um monte de pressão, gente. Vocês são demais. A Carla, ela colocou assim... Não entendi por que refletido. Então, eu falei que não precisa de ser refletido. Não tem necessidade. Algumas pessoas me perguntaram, precisa refletir, Thaís? Eu falei, não. Não precisa de fazer a impressão refletida. A Suhrama colocou... Boa noite, mostra o seu vinil, por favor. Porque mesmo sem o seu vinil, deve existir vários tipos. Ó, spray, verniz, brilho, da Suvinil. Dá pra ver? Ó, Suvinil, spray, verniz, brilho. Aqui tá escrito, melhora o acabamento, protege e embeleza. Verniz brilhante. Ele não fica assim brilhoso, não preocupa, tá? Não vai ficar aquele negócio, cheguei. Aí aqui tá falando que é metais, papéis, madeira, alvenaria e cerâmica e gesso. E aqui atrás é instruções de uso. Então, é esse aqui, o verniz. Vamos ver mais perguntas. A Cristina entrou e tal. A Carla Beatriz colocou... Será que o contact não fica mais barato do que colocar o vinil? Então, Carlinha, o que acontece? O contact, ele tem uma qualidade inferior ao vinil. Ele é mais leitoso do que o vinil. E ele tem uma qualidade mais inferior. Então, você consegue ver no trabalho a diferença. Faz o teste com os dois. Faz a laminação fria com o vinil e faz a laminação fria com o contact. E você vai ver que ao olhar, você fala, nossa, esse aqui ficou melhor do que esse, tá? Mas é uma opção. Eu vi esses dias também na internet a laminação com o contact. O contact, por ele vir em rolo, ele dá aquelas imperfeições. Então, eu acho muito trabalhoso. Além de eu não gostar. Eu achar que ele dá uma carinha de pobrezinho, sabe? Não gosto. Mas é uma opinião minha. Talvez você olhe e fale, não, me atende. Para mim, está tranquilo. Eu não gosto. Eu prefiro o vinil com o vinil. Eu acho que ele fica translúcido, tá vendo? Vou pegar o que eu fiz vinil com o vinil. Cadê? Foi a caneta, né? Ele fica translúcido, tá vendo? Você consegue ver a imagem normal. Sem nenhuma parte esbranquiçada. Sem nenhuma bolha. Ó, ele fica perfeito. Ele fica perfeito. Vamos ver mais alguém. A Paula do Ponte, nosso cliente e seguidor. Entrou com a marca dessa guilhotina. Então, essa minha guilhotina é da Toque Cree. Eu não tenho ela lá na lojinha. Eu tenho refiladora, tá? E eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo da série Este ou Este. Eu coloquei, eu falei, guilhotina ou refiladora? Qual que eu prefiro e qual a diferença entre uma e outra. Em breve vai ter lá no canal, tá bom? Aí o pessoal colocou verniz, 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 verniz. Eu achei o verniz, o vinil. A Silvana já achou o vinil mais fácil de se fazer e acha que seria melhor fazer com o vinil. A Paula Pimenta colocou o melhor acabamento, verniz. A Carla Beatriz colocou, adorei as duas maneiras. Quanto em média você cobra por este trabalho? Cobrar é uma situação muito específica de cada pessoa. Eu tenho uma média que eu faço da seguinte maneira. O meu custo... Eu coloco o meu custo de impressão 20 centavos. Por que 20 centavos? Poxa, porque a minha impressora, ela imprime pra caramba. Ela imprime muito e eu consigo comprar tintas com preço mais em conta. Aquela ali que eu usei agora pra fazer esse trabalho, ela é de tinta genérica. Então, 20 centavos. Eu coloco na minha folha de papel fotográfico o custo de um real. Que seria o quê? O custo do papel, o custo da impressão e uma margem pra material. Então, tipo, eu gasto trinta centavos de papel, quarenta centavos de papel, dependendo do papel que eu for utilizar. Vamos supor que é um papel fotográfico adesivado. Eu compro ele a quarenta e nove reais lá na minha loja, né? Eu acho que tá isso. Então, ele é quarenta e nove centavos o papel. Eu coloco vinte centavos de impressão. Então, vinte centavos de impressão vai dar setenta centavos. E trinta centavos em cada impressão eu coloco pra lâmina, base, cola e essas outras coisinhas que a gente vai usar pra fazer o trabalho. Entendeu? Aí eu achei o custo de matéria-prima, um real. No fotográfico que eu tô falando, um real. Aí eu faço uma pesquisa de mercado, lógico, né? Então, como é que tá o mercado com mercadoria que é igual a minha? O mercado com mercadoria igual a minha está vendendo um rótulo cinco por cinco por cinquenta centavos. Beleza? Cinquenta centavos, quanto que eu faço em uma folha? Em uma folha eu faço quinze rótulos. Quinze rótulos em uma folha cinco por cinco. Então, o preço da minha folha vai ser sete e cinquenta. Eu vou vender por sete e cinquenta. Certo? Certo. Então, eu gastei um real e eu tô vendendo por sete e cinquenta. E a maioria das vezes eu uso essa lógica pra fazer os cálculos. Exceto quando eu vou gastar uma folha. Então, quando eu vou fracionar essa folha em vários pedacinhos, ela custa sete reais. Se eu for fazer essa mesma folha com uma única peça, eu não posso cobrar sete reais. Eu não posso cobrar sete reais em uma caixa milk. Porque eu não vou vender. Dependendo da caixa milk, né, gente? Dependendo da caixa milk. Eu não vou... É porque tem alguém falando comigo aqui. Eu não tô conseguindo ver vocês. Eu não vou vender sete reais em uma caixa milk. Então, eu tenho o meu preço mínimo pra uma folha. Que é três e oitenta. Três e oitenta é o valor da minha caixa milk. Entendeu? Então, o valor mínimo pra uma folha é três e oitenta. O mínimo. Dependendo do trabalho. E o valor máximo, ele é sete e cinquenta. Que é quando eu consigo colocar quinze rótulos ali dentro de uma folha e cortar na silhuete. Então, eu faço isso pra ter parâmetro. Caixa milk. Caixa milk vai caber dentro de uma única folha. Eu já coloquei custo de papel. Já coloquei custo de tinta. Já coloquei custo de material. Lâmina, base, cola e tudo mais. Eu não coloco luz, água, essas coisas ainda. Como eu disse pra vocês, eu vou começar a usar o Calcularte. E o Calcularte te proporciona fazer esse tipo de cálculo. Então, eu oriento vocês e pros seguidores ganharem 20%. O link tá aqui no grupo. Então, eu faço mais ou menos isso. Por quê? Porque essa margem é muito grande. Eu não coloco, mas é lógico que dentro disso, depois eu ainda tenho um percentual que eu vou retirar pra pagar custo. Entendeu? Mas essa margem é mais ou menos assim. É pra facilitar a forma de eu pensar quanto que eu vou cobrar. Então, uma caixa bala. Poxa, uma caixa bala, ela cabe dentro de uma folha. Aí eu cobro nela R$3,80. Que é o mínimo. Uma folha pra caixa bala. Só que às vezes eu consigo acrescentar algumas coisas dentro dessa folha. Aí é lucro. Ganhei naquela venda. Entendeu? Ganhei mais do que eu já ganharia. E assim por diante. A mesma técnica de cálculo que eu utilizei, que é super primária. Confesso. Isso é primário. Eu utilizo pra outros trabalhos. Outros trabalhos. Então, o vinil. O vinil, eu coloco aqui. Em uma folha, eu vou gastar R$1 disso aqui. Que nem eu te falei. Uma folha. Isso aqui custa R$25. Uma folha, gente. Eu não vou gastar R$1. Eu vou comprar R$50 mil. Mentira. Eu vou comprar muito mais verniz do que eu vou ganhar com R$1. R$1 é justo. O meu vinil, ele é R$1,90. R$1,90 mais a impressão que é R$0,20. Eu não costumo cortar na silhuete. Então, eu não acrescento os custos de corte desse produto com a silhuete. Tá? Que seria base, lâmina e cola. Que eu acrescento R$0,30. Eu não costumo. Então, se no meu papel fotográfico, eu... Eu tô fazendo uma resposta muito comprida, né? Se no meu papel fotográfico, eu cobro... Eu gasto R$1 e eu cobro R$7 nele totalmente, né? O preço máximo dele é totalmente R$7,50. Eu vou fazer o mesmo cálculo para o meu vinil. Eu gastei R$1,90 do vinil, mais R$0,20 de impressão, R$2 e R$10, mais R$1 na folha do... Como é que chama? Do spray. Gastei R$1. Então, eu gastei R$2,20 nesse produto. R$2,20 eu vou multiplicar por 7. Então, vamos fazer o cálculo aqui. R$2,20 eu vou multiplicar por 7. Porque é seguindo a mesma lógica lá do meu papel fotográfico. Então, R$2,20 vezes 7. Deu R$15,40. R$15,40 é o valor máximo do meu... Da minha folha de vinil. Então, se eu for vender uma folha de vinil, toda preenchida com vários desses aqui, eu vou dividir. Esse daqui, nesse tamanho, dá R$11. Então, eu vou pegar R$15,40 e vou dividir por R$11. Vai dar R$1,40 a unidade do adesivo. Se eu fosse vender só o adesivo para uma pessoa. Igual eu vou fazer esse aqui. Eu vou vender só um adesivo. Se eu fosse vender a caneca inteira, aí eu tenho que ver de outra maneira. Eu tenho que ver meu custo, mais o custo da caneca, mais a minha mão de obra, multiplicar por 3, talvez eu consiga um resultado satisfatório. Isso eu estou falando só o adesivo, só o vinil. Então, é desse jeito que eu faço, tá? Eu vejo... Eu expliquei uma história longa para vocês entenderem por que eu multiplico por 7, tá? Mas eu faço isso. Eu faço dessa maneira. E assim como o papel fotográfico, quando eu vendo vários rótulos em um papel, eu vendo no máximo por R$7,50. Quando eu vendo um rótulo numa folha inteira, eu vendo por máximo por R$3,80. E a mesma coisa eu vou fazer no meu vinil. Então, se eu tenho R$2,40 de custo, R$2,40, eu vou multiplicar por R$3,80. Se a pessoa virar para mim e falar assim, Thaís, eu quero uma folha A4 impressa desse trabalho aqui com verniz. Eu vou vender para ela em torno de R$10,00, R$12,00. Entendeu? É mais ou menos assim que eu faço. Gente, conta de gente doida, o calcularte que eu indiquei para vocês está aí exatamente para isso, para vocês conseguirem enxergar como que você está ganhando no seu trabalho, quanto que você está gastando, quanto que você está lucrando, quanto que você precisa reinvestir na sua empresa. E tem muita gente trocando cebola no mercado, trocando seis por meia dúzia porque não sabe precificar o seu trabalho. E aí você vê pessoas falando assim, Ai, como é que eu faço? Tem gente cobrando R$1,00 na caixa Milk. Senta e espera a pessoa se danar, gente. Porque não tem como cobrar R$1,00 na caixa Milk. Não tem, não é humanamente possível. Senta e espera que a pessoa vai ver que ela não vai dar conta, que ela está pagando para trabalhar. Entendeu? Então, eu oriento vocês, caso vocês possam, aproveitar o desconto aí e ver essa possibilidade de adquirir um equipamento, um programa, um equipamento não, um programa que vai te auxiliar a fazer conta mediante aos seus custos. Porque isso é mediante aos meus custos. Eu estou dentro de casa, a luz que eu gasto é a luz que eu gastaria normal, a internet que eu gasto é a internet que eu gastaria normal. E aí, é mediante aos meus custos. Então, não pode, às vezes, a gente ficar comparando muito porque são coisas diferentes. A Edja falou assim, não assisti desde o começo, mas acho que com o verniz é melhor e menos trabalhoso. O custo também deve ser menor. Sim, o custo é menor. Já laminei com o contato também, que é mais barato. A gente já falou do contato. A Tati falou, em papel fotográfico dá certo também com o verniz. Sim, também dá certo. Porém, eu tentei no papel fotográfico imantado e ele desbotou. Tá? Talvez a qualidade do meu papel não tenha ajudado na época. Então, o papel imantado, talvez a laminação fria seja melhor. Tá bom? Mas, que nem eu mostrei aqui, ó. Papel fotográfico com verniz. Isso daqui eu fiz há mais de um ano. Se eu não me engano, eu estava grávida do Juan. Tá? Eu vi esse vídeo hoje, eu falei, gente, eu estou grávida. Eu estava grávida do Juan. Tá? A Carlinha falou, não vim ensinar. Que pena, Carlinha. Eu vou publicar esse vídeo e aí você vai poder assistir novamente aqui mesmo, daqui a pouco. Assim que a gente terminar, eu compartilho. Tá bom? A Ju entrou. Amei as dicas. A Karen falando, muito grata. A Fran, você vai pôr esse vídeo no canal porque não peguei tudo. Vou pôr no canal e vou pôr aqui. Tá? Assim que eu acabar, eu coloco publicar e ele fica disponível. Tá bom? A Juliana Pereira falou, e o opaco? Gente, eu não usei o fosco para dizer se fica bom, se fica diferente. Eu não usei. Se alguém tiver usado, depois deixa aqui nos comentários para a galera saber. Tá bom? A Silvia colocou aqui, eu adoro as dicas. A Marcela colocou aqui, o contact é bem mais caro que vinil. Então, às vezes, vale a pena. Realmente, às vezes, sei lá, o vinil, o contact, eu nem sei quanto custa. Eu não uso o contact, então, nem sei quanto custa. Mas, dependendo, às vezes, ele sai mais caro, realmente, que o vinil. A Cris colocou, Thais, boa noite. O que você usou nas canecas? Nessa aqui, Cris? Eu fiz a laminação a fria aqui, na hora que eu terminar. Eu vou publicar esse vídeo aqui no grupo mesmo e você pode assistir novamente para você ver. Tá bom? Para você ver direitinho como que faz passo a passo. A Priscila colocou nossa perfeito, obrigada. A Carlinha, entendi, obrigada. Ficou lindo. Acho o verniz melhor. Cheguei agora, a Angela. Amei o cabelo, ainda mais lindagem. Fala isso não. Não fala isso. Eu não gostei desse cabelo. Ai, eu estou parecendo de tãozinho chororó, fala a verdade. Olha aqui, primeiro esses cabelos arrepiados aqui, ó. Ó, não dá. Segundo, é que eu estou a cara do chororó. Não, não gostei. Cortei ontem, mas não agradei muito, não. Thaís, como você fez essa caneca, você colou o adesivo e depois laminou com verniz o adesivo? Então, isso eu ensinei aqui no decorrer do vídeo. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha assim que eu terminar e eu vou publicar ele aqui no grupo mesmo. Você usou offset para milk, bala ou usa o quê? Eu uso fotográfico. Eu só uso papel fotográfico ou papel glossy ou papel matte, tá? E os dois a gente tem lá na papelaria também. A Marta também entrou. Um beijo para você, Marta. A Jô colocou, qual seriam os valores que devemos cobrar pelos trabalhos? Eu falei um pouco aqui de valores, espero que tenha ajudado. A Ana Angélica colocou, adoro você, Thaís, aprendi a mexer na minha solete com seus vídeos há mais de um ano. Um beijo para você, Ana. Fico feliz por ter te ajudado. A Cristina tá jóia, querida. Eu achei lindo também esse cabelo aí. Muito obrigada. Ai, gente. E a Josélia tá falando, ficou linda. Eu acho que sou eu, né? Eu ou a caneca? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem comprido, mas não tem problema. Eu planejei para vir hoje aqui para a gente conversar mesmo. E se vocês quiserem ver mais vídeos, se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários. comenta, comenta lá no YouTube que eu fazendo. Eu tenho um tempo, eu corro aqui para vir fazer. E eu tenho que aproveitar o tempo que agora o Rafael saiu com o Arthur para a rua para eu poder gravar. E eu vou aproveitar o tempinho que ele saiu e vou fazer alguns trabalhos aqui. Tá bom? Eu tenho eu tenho um trabalho de eu tenho esse trabalho, né? Para finalizar com a cliente ver se ela vai aprovar que eu já vou imprimir, já vou fazer. Eu tenho um trabalho de uma festinha de dinossauro que eu já estou planejando. Eu tenho um trabalho de uma festa de 30 e 60 anos juntas e todas têm que sair ainda hoje. Tá bom? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.